E aí, moço? Muito, dona Flávia. O carro fundiu. Não, deixa eu explicar. Eu sou motorista de aplicativo e meu carro vive empifando. Eu tô com uma avaliação péssima. Eu tenho uma entrega pra fazer e se eu não fizer agora, eu vou ser expulsa da plataforma e arrumar um carro reserva, pelo amor de Deus. É possível, dona Flávia. A senhora tá devendo 20 parcelas. Infelizmente, eu não tenho como fazer nada pela senhora. Você não tá entendendo. Eu tô desempregada. Eu tenho que pagar o condomínio aluguel, a escola das crianças. Eu realmente preciso... A fatura do cartão de crédito tá estourada. Eu não tenho muito... Eu não tenho dinheiro nem pra condução. Eu tenho que chegar em 10 minutos no outro lado da cidade. Boa sorte, eu tenho que ir, tá? Boa sorte. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Dona Flávia! Já ouviu falar sobre o banho com a argila branca do Madagascar? Mestre Gaia! É nítido que todo esse estresse, todo esse nervosismo, é fruto de muitos anos tomando banho com sabonete industrializado. Como assim? Ele bloqueia os seus poros, impedindo assim a circulação. Das emoções, influenciando diretamente na harmonia entre você e o seu veículo. Resultado, uma ruptura no motor. Nossa! Tudo está ligado ao cosmos. Mas, Mestre Gaia, você aqui nas ruas, e a sua fazenda maravilhosa? Depois de muitos pedidos, eu resolvi sair do meio do mato, vir pro meio da rua, ajudar as pessoas naquilo que elas estão precisando no momento. Ai, que bom. Na verdade, eu nem estou precisando muito. Eu só preciso de um dinheiro pra pegar uma condução pra fazer uma entrega agora. Pois eu vou lidar muito mais do que isso. Eu estou exercendo desapego e eu faço questão de compartilhar com você toda a minha fortuna. Uau! A fortuna da família? Da sabedoria. Que com ela você vai aprender a desapegar desse mundo materialista e vai entender que a felicidade está nas coisas simples da vida. Tá, mas o que eu faço? Nesse exato momento, esqueça esse carro quebrado, faça uma caminhada relaxante até a sua casa, tome um banho gostoso com a argila branca do Madagascar e em seguida peça ao seu massagista preparar o furor e faça uma imersão de três horas em água vulcânica. Água vulcânica? Seguindo todas essas minhas indicações, acrescido de uma alimentação saudável, eu tenho certeza que em menos de seis meses, todo esse estresse irá desaparecer. Tá, mas e as minhas dívidas? Elas vão desaparecer também? O que é uma dívida, se não a sensação de débito com o próximo. Exerça o desapego e toda essa sensação será abstraída. Afinal de contas, por que a minúscula cigarra, mesmo sem ter onde morar, passa a sua vida cantando e é feliz? Uma bola de energia pra você. Uma bola deacular Uma Kamu Uma palavra Uma má Uma 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 Uma